Futebol, eu sou o cara, lateral direito, perto da linha lateral, assim dali eu já saia pro banco direto. A gente em Curitiba, a gente mudou pra Curitiba, né, eu e a comissão técnica toda, além do Tabacho do Eric, que adoram futebol, o Nando também, que era o nosso supervisor à época, era o manager do time, que continua lá com o Instituto, também tricolor, e todos jogam muito bem, todos jogam futebol bem. Então nós tínhamos um time, a gente ganhava sempre, porque o importante é saber escolher o adversário, né, e como andar. Não, e aí tinha outros parceiros jogavam a mão conosco e tal, mas eu sou daquele tipo assim, esforçado e tal. O Bruno e meu filho jogavam bem, tinha um dom pra jogar, inclusive foi, o Careca tinha um time, né, de garotada aqui, e ele, Campinas, quando morou em Campinas com a mãe, com a Vera, ele foi chamado pra jogar no time do Careca lá, ele jogava legal mesmo. Quando tem essas peladas, eu não deixo o pessoal jogar muito futebol na seleção, quando eu tava lá, porque se machuca, né, tudo muito grosseiro. Rapaz, acho que não há, raro você encontrar um garoto que nasce no Brasil e não gosta de futebol, a primeira coisa que o pai dá é uma bola. Dificilmente o cara vai pegar e dar a bola na parede e jogar com vôlei, vai dar um bico na bola, né. Acho que não há jovem no Brasil que não tenha experimentado futebol e não tenha se encantado com alguma coisa. A primeira lembrança que eu tenho assim, eu sou o único Botafoguense em uma família de tricolores. Porque um primo meu, que foi campeão no dia do Caço Marina, que até faleceu, quer dizer, que é minha prima, Botafoguense, ele e o cunhado dele também, o mestre, Botafoguense, me levaram ao Maracanã pra ver um jogo. Quando abre aquela coisa assim, e tava assim, o Botafogo tá bem cheio o estádio e tal, o Maraca, quando abre aquela, os refletores assim, aquela coisa que tu me, né. E aí o Botafogo entrando, então no dia seguinte eu ganhei um meião cinza, o Botafogo jogou meio cinza. Aí eu falei, cara, e era nos anos 60, né, Jairzinho, né, pai do nosso Jair Ventura aí, Jairzinho, Roberto, Rogério, Paulo César, o ataque era esse. Carlos Roberto no meio campo com o Gerson, né, bicampeão carioca, Taça Guanabara. Mas sinceramente perdi um pouco, num certo momento, me desencantei um pouco, de clássico esquece, não vou. Então esteve lá e teve briga no final do jogo com a polícia, desculpa, isso afasta. Isso é o lado ruim, é a decepção, é a frustração, sei lá, e se a gente vê as forças, as coisas, o pai agora tá com o filho, o pau quebrando e tal. E uma coisa tão linda que é o futebol, né, de forma alguma a gente vai, como alguns. Aí, ah, não, porque eu não gosto do vôlei, eu gosto de todos, o futebol é encantador. O futebol tem uma coisa assim que é um pouco diferente do vôlei. Você pode não ter o melhor time, né, o vôlei também, mas eu digo assim, se você é um time melhor, você pode até perder um campeonato. Nós perdemos um pano americano em 2003, que é um time que era pior, uma partida certa, dificilmente vai acontecer. São dois jogos e tal, então, futebol, ah, né, zebra, não é isso, o pâncer é melhor, mas tem condições. Acontecem com mais frequência esse tipo de situação. Eu cheguei em casa pra ver o jogo, então, de viagem, cansado. Aí, pai, mas eu tô vindo aqui, filha, mas velho, vamos torcer e tal. Que botafoguense é você? Eu falei, calma, só um botafoguense mais escaldado, né, mais sofrido, digamos assim, vamos com calma que o velho não entra, né. Só o Botafogo não incomoda ninguém, Botafogo não existe antes de botafoguense. Botafogo é um time que milita bem todas as vezes. Quem teve Garrincha, você tem essa coisa aqui, todo mundo aceita, né. Agora, certamente, os mais emblemáticos são Manga, Garrincha, Newton Santos, futebol. Você consegue tirar alguma coisa do futebol? De tudo. Eu tiro de todos. Eu tenho uma quantidade de livros de futebol americano, que lá se escreve muito mais. Tem um de futebol, o Guardiola, que é excepcional. Quem é o primeiro assistente dele, o cara que era o partner dele, era um cara de meter polo, do Barcelona. O Santos, um grande meter polo, a Espanha, um outro time de bola quática e tal. E esse era o cara. Então, você veja, ele ia sorver em esportes coletivos, né, coisas para levar para o mundo do futebol. Ele se transformou no treinador que ele se transformou. Não pelo conhecimento técnico, mas pelo conhecimento de tudo. Então, acho que isso aqui era o... De tudo você extrai alguma coisa. Você vê como é que o time se acompanha ou não, a relação entre os jogadores, seja também questão de treinamento, por quê, como é que dividem a bola, o tempo... O que é que isso... Você buscar... Você aprende. Por coisas boas, de exemplo, como você vê, e até você aprende pela negação. Isso aqui está errado, eu não vou fazer. É uma forma de você aprender. Então, seja do basquete, do futebol, do americano... De tudo você, alguma coisa, você pode aprender. As técnicas são diferentes as formas, mas a essência de você buscar excelência, de você fazer com que os times evoluam, que todos têm um propósito, é muito igual. A essência de tudo é... Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Einstein diz uma coisa aqui. Todo mundo é um gênio. Mas se você quiser fazer com que um peixe acredite que ele pode subir em árvore, ele vai ficar o resto da vida se achando um idiota. Eu não tenho, nunca tive, neguinho, meu nome pra cá, meu nome pra lá, a pretensão de ser um treinador de futebol. Se eu quiser ser treinador de futebol, eu vou parar com isso aqui, vou estudar futebol noito e dia durante X anos, vou fazer estágios internos, terminar na Europa, onde tiver, vou pedir, vou ficar lá, estudando futebol. Eu me senti pronto e agora eu sei como é que eu vou fazer, eu volto pra assumir o desafio. Que não é o caso. Aí você pergunta, você teria condições de participar de uma comissão técnica? Eu acho que sim. Pela experiência do esporte, como foi o caso do Guardiola que eu contei. Um potencial de treinador na época, ele era que se transformou em um excepcional treinador. Ele tinha um cara que era do Otterpolo, que tinha árvore de futebol, que era um dos grandes parceiros dele. Claro que ele tinha gente do futebol. Porque o cara conhecia gestão de peixeário, pressão, decisão, como é que faz, não faz. Uma série de questões, planejamento de um time, né? Pra mim de trabalho e tal e tal. Então, essa era, esse era. Eu poderia sim dar uma contribuição em qualquer esporte. Mas não com a pretensão de dizer, eu sou, não. Mas você já teve essa vontade? É, sinceramente, nunca passou muito de forma real na minha cabeça. Porque o voleibol, na minha vida, tem tanta coisa para ser feito no voleibol. Ainda que não dá para ficar olhando para o lado, não. Isso, né? Porque, garoto, tinha o tal dente de leite, né? É, isso. Eu tinha uma sensação de dente de leite. E o Botafogo treinava no Morisco, então eu fui treinar no dente de Botafogo. Treinar mesmo, fiz alguns treinos e tal, mas... Você jogava de quê? Eu jogava de modo geral. Eu jogava de meio campo, lateral para cá para lá, bec e tal. Nunca tinha habilidade para chegar lá na frente e fazer alguma coisa. Então, eu era ali. Eu fazia ali. Eu sabia fazer o básico. Até na escola, gente... Antigamente, na escola de Goção Física, você aprendia. Tinha um treinador que chamava fundamentos mesmo. Sabia tocar a bola, mais se surga, mais que para a bola e tal. Isso, handball, uma série de aulas. Aprender a jogar, aprender a técnica dos esportes, né? Então, eu fui lá, fiz, mas certamente não. Eu até cheguei a jogar um jogo assim, entre aspas. Num amistoso do dente de leite. Mas entrei, sei lá, três minutos. A minha carreira foi curta. Bom, o primeiro grande time foi 70. Qual foi 70? Porque a televisão, o vivo, aquela coisa toda encantou. Ainda mais levou da decepção que eu vi pelo rádio. Em 66, 70 foi um show. Depois de 70... Você fala de 82, eu vi boas atuações e tudo, mas... Sabe, assim... É que tenha me encantado de uma forma. Até o primeiro jogo foi meio assim e tal. Eu gostei. Era um time realmente bacana. O TV é um cara genial. Um treinador, mas... Foi uma coisa que me... Assim, recentemente... Eu digo, o Barcelona fez coisas que... O Barcelona e o Guardiola. Ah, o Barcelona e o Guardiola fez coisas incríveis. Cara, o Paul Cruyff quando ele treinou a seleção da Holanda, né? E o time do Barcelona... Ele foi um pouco um precursor dessa história toda. Né? O... O... Eu lembro deles todos. Entendeu? Eu... Observar o Beckenbauer. Como é que os caras... Porque não é apenas como jogador, mas depois transmitir isso. Passar de jogador a... A treinador e fazer a coisa acontecer da maneira que eles fizeram. Isso é... Excepcional.